Eu falei para vocês várias vezes e muita gente não entende, pessoas inteligentes não vivem em ambiente tóxico, evitam o máximo e se ele vive ali por algum motivo, ele cria habilidades, ferramentas, estratégias para sair daquela vida o mais rápido possível. Seja familiar, se ele mora em uma família tóxica, ele dá um jeito de rapidinho ele cair fora, se afastar, porque a pessoa inteligente não gosta desse tipo de coisa, não gosta de perder tempo com coisas vulgares, com coisas tóxicas, com coisas ruins, não. Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jane, sou psicóloga social e nesse canal a gente fala sobre psicologia, terapia. O meu foco é relacionamento, inteligência e personalidade. Hoje vai falar de um assunto que eu realmente não gosto de falar, mas em psicologia nós somos obrigados a falar de várias coisas. Então nós vamos falar sobre a inteligência dos criminosos. Muita gente acha que é criminoso, mas não é. Tenho que fazer primeiro um resumo. Os criminosos, há muito se sabe, em média, que eles têm menos inteligência do que a população em geral, mas não se sabe por quê. A hipótese pode ser capaz de lançar uma nova luz para os pesquisadores. Do ponto de vista, há dois pontos importantes a serem observados. Primeiro, o que chamamos crime interpessoal hoje, como assassinato, agressão, roubo, era provavelmente um meio rotineiro de competição masculina intrassexual no ambiente ancestral, né? Lá atrás. É assim que os homens provavelmente competem por recursos e oportunidade de acasalamento por grande parte da história evolutiva humana. Eles se espancaram, se mataram, roubaram um aos outros para poder se safar. Podemos inferir a isso o fato de que um comportamento que seria classificado como criminoso, se fosse cometido por humanos, como assassinato, estrupo, agressão e roubo, são bastante comuns entre as outras espécies animais. O criminologista Lee Ellis documentou muitos desses exemplos de comportamento criminoso entre diferentes espécies e ele fotografou tudo isso em 1998. O primatologista Franz de Waal e seus colegas documentaram assassinatos brutais, assaltos e outras violências interpessoais, observem isso, entre chimpanzés, bonobôs e macacos prego. Macaco prego, ele é ladrão, ele é miserável. Segundo as tecnologias e instituições que controlam, detectam, punem o comportamento criminoso na sociedade, as câmaras de TV, impressões digitais, DNA, a polícia, os tribunais e as prisões são todas evolutivamente novas. Havia muito pouca imposição formal de terceiros de normas no ambiente ancestral. Apenas fiscalização de segunda parte, retaliação de vigilância por parte das vítimas e seus parentes, que antigamente era assim, por isso que tinha o crime de vingança. Não existia essa tecnologia, então, os crimes eram, como se diz assim, eram vigiados pelas pessoas, por parente das vítimas até punir o criminoso. E, às vezes, eles praticavam mais crimes com o criminoso, crimes absurdos, como matar em público, arrastar pela rua, essa coisa toda, que é chamado de ostracismo, porque não existia o que existe hoje. Portanto, na expectativa que os homens com baixa inteligência tenham maior probabilidade de recorrer a meios evolutivamente familiares de competição por recurso, no caso, roubo, roubar, em vez de conseguir um emprego em tempo integral, tem muita gente que prefere ir por roubo do que trabalhar tempo integral. Oportunidades de acasalamento, tem muita gente que prefere pegar, principalmente homem, pegar uma mulher à força, né, ao invés de conquistá-la. E não compreender totalmente as consequências do comportamento criminoso imposto por entidades evolutivas e as novas leis, é menos provável que os homens com menor inteligência compreendam verdadeiramente que nós humanos evoluímos de todas as maneiras. Então, hoje, o crime não compensa. De todas as formas, o crime não compensa. Ninguém mais no mundo atual está autorizado a caçar um criminoso e pegar, né? Não. Tem a polícia, tem a tecnologia da polícia. O criminoso, a maioria dos criminosos, que não são considerados pelos estudos como inteligentes, eles não são. Eles são considerados menos inteligentes. Eles cometem os crimes mais bárbaros que possam existir, como se eles ainda vivessem na época dos nossos ancestrais. Os crimes de assassinato, crime vulgar, né, vigaristas, essas coisas são de pessoas que têm a inteligência baixa. Não faz sentido nenhum dizer que alguém que é inteligente comete essas barbaridades, como estrupo, roubo, assassinato, perversidade. Não. Isso não é característica de uma pessoa inteligente. Isso é característica de uma pessoa com baixa inteligência. Algum de vocês imagina ou tem um parente, ou tem um amigo, ou conhece alguém que trabalha em uma prisão. Alguém tem uma ideia do que se passa ali dentro? A maioria das prisões tem um mínimo de respeito por aquelas pessoas, mesmo sendo criminosos, mesmo sendo a escória da humanidade. Comem o pior tipo de comida, dormem no chão, dormem no chão, não tem um travesseiro, não tem direito a lazer, não... Alguns dormem no chão, tem prisões que tem ratos, baratas e todo tipo de germes e vermes. Alguém com nível razoável de inteligência vai querer viver essa vida, se privar de ter escolhas, porque na prisão você não tem escolhas. Então, os criminologistas, há muito tempo, já tinham chegado à conclusão de que as pessoas que cometem esse tipo de crime, essas barbaridades, eles não têm, não são pessoas inteligentes. São pessoas com baixo nível de inteligência. E principalmente nos tempos atuais, onde a inteligência das leis, da justiça, da polícia, é muito sofisticada, gente. É exame de DNA, é câmera, é investigadores com mais alto nível de equipamentos e de estudos sofisticados para descobrir crime no menor tempo possível. E todo tipo de exame, é scan, são digitais, que antes não existia esse tipo de coisa. Então, gente, se você pensar em tudo isso, você chega à conclusão de que realmente uma pessoa inteligente não vai querer esse tipo de vida. Embora, existam inteligentes que cometem crimes, mas não esse tipo de crime. São crimes sofisticados, de ficar espionando a empresa do outro, né? São crimes de concorrência, roubar museu com peças caríssimas, bilionárias. Joias, artes milionárias, esse tipo de crime alguém inteligente pratica. Mas a coisa também está ficando difícil para eles. Mas não esses crimes bárbaros, de pedofilia, de estrupo, de, de, de... A pessoa inteligente conquista outro, assim, na maior... Ter argumentos. Gente, um inteligente, para praticar esse tipo de crime vulgar e bárbaro, Ele só pratica isso se ele tiver alguma doença mental, né? Aí um desequilíbrio mental, aquelas doenças que desequilibram a pessoa mentalmente. Ele pode até cometer esse tipo de coisa. Mas não é característico a pessoa inteligente cometer esse tipo de crime vulgar e bárbaro. Não, criminoso, inteligente, ele comete esses crimes sofisticados que eu já falei. Com estratégias, assim, que às vezes é necessário a inteligência das leis, a inteligência da polícia, criar outro tipo de... De ferramenta para descobrir o crime que eles praticaram, de tão sofisticado que são. Né? Então é isso. 95% dos criminosos têm baixa inteligência. Apenas 5%. Alguns criminologistas dizem que é 3%. Mas eu já digo 5%. Pode praticar um crime vulgar, um crime bárbaro, mas não é característico de pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes, eles são pessoas que encontram soluções e que procuram tornar a vida deles bem melhor. E não vivem nesse tipo de ambiente. Já falei para vocês várias vezes e muita gente não entende. Pessoas inteligentes não vivem em ambiente tóxico. Evitam o máximo. E se ele vive ali por algum motivo, ele cria habilidades, ferramentas, estratégias para sair daquela vida o mais rápido possível. Seja familiar. Se ele mora em uma família tóxica, ele dá um jeito de rapidinho ele cair fora. Se afastar. Porque a pessoa inteligente não gosta desse tipo de coisa. Não gosta de perder tempo com coisas vulgares, com coisas tóxicas, com coisas ruins. Não. Mas, no entanto, tem alguns que por algum motivo vai. Mas é uma porcentagem muito rara, muito pequena. Tá bom? Então era isso. Então pensa. Pensa. Pensa que hoje o crime não compensa. Mas mesmo assim, é crime diariamente os mais bárbaros possíveis, os mais vulgares possíveis. E as pessoas vão parar naquele ambiente insalubre. Só pode ter uma inteligência baixa. Às vezes, nós achamos, né? Que a pessoa, como é que a pessoa fez isso? Isso aqui é inteligência. Não é, gente. Não é inteligente. Ele pode ter encontrado facilidades. Às vezes, os crimes mais comuns e mais simples são os mais difíceis para investigação. Porque são tão óbvios que os detetives, os investigadores nem acreditam que a pessoa foi por aquele caminho. E vai por um caminho mais difícil. Até quando chega no caminho fácil, é que descobre. Mas não foi porque a pessoa era inteligente. Não foi por isso. A investigação é que foi por um caminho mais difícil. E aí